Olá, estamos em Anápolis, no trecho da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar o Centro Goiano à Açailândia, no Maranhão. São 1.570 quilômetros de ferrovias já prontas, sendo que de Palmas, capital do Tocantins, para Açailândia, a ferrovia já está em operação, já está transportando carga. Para esse trecho que nós estamos começando a funcionar, trecho que liga Anápolis, a Palmas, basta apenas fazer a concessão para a iniciativa privada, a escolha da empresa que vai operar a ferrovia. O que deve acontecer em breve, já que esse projeto faz parte do programa de investimentos anunciado pela presidenta Dilma Rousseff esta semana. Quando estiver funcionando, por estes trilhos, vão passar composições com 80 vagões inicialmente, isso pode ser expandido, vagões iguais a este que a gente vê aqui ao lado, que foram deixados pela empresa que construiu a ferrovia, usados na provisão da ferrovia. Então vão ser vagões como este, composições com 80 vagões como este inicialmente, como estes que a gente vê aqui no vídeo. E estes vagões, estes 80 vagões, têm capacidade para levar em torno de 7 mil toneladas de grãos, minérios e cargas em geral. O interessante é que estas 7 mil toneladas equivalem ao que 300 caminhões transportam aí pelas rodovias do país. Então essas composições, com 80 vagões, podem tirar das rodovias cerca de 300 caminhões, o que significa rodovias mais seguras para os motoristas e também transporte de cargas mais eficiente, mais seguro e mais rápido para as empresas. Você continua acompanhando todas as novidades sobre o programa de investimentos em logística anunciado pela presidenta Dilma Rousseff nesta semana nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Anápolis, Luana Karen. Tchau!